Música Música Eu já vomiram Música Chica Pularguido ali Música Todo mundo piscando Música 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 E eu só comido 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 E o Jardiminho, vem cá! E o Jardiminho! Vai no partido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E o Jardiminho! E o Jardiminho! A galera tá fazendo a caneta aí, cada vez mais.